A Prefeitura de Cuiabá É trabalho, é mais resultado pra gente A Prefeitura de Cuiabá criou o SOS AVC Agora o paciente com sintomas de AVC que chega nas unidades de urgência e emergência Ou é socorrido em casa pelo SAMU, é encaminhado ao São Benedito O hospital faz o diagnóstico com este equipamento de última geração Senti muito mal, meu filho me levou pra UPA E se não fosse esse atendimento rápido, eu não estaria aqui hoje O atendimento rápido significa livrar este paciente de sequelas ou eventualmente da morte E o Hora Estendida na Saúde já está funcionando no Centro de Saúde do Tijucal A meta é ter em cada região da cidade um centro de saúde com horário ampliado De segunda a sexta, das oito da manhã até as nove da noite Ganham os trabalhadores e todos com dificuldade de serem atendidos no horário comercial Chegou o serviço e se sentiu mal, você pode procurar pronto atendimento Aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, veio numa boa hora, ajudou muito Prefeitura de Cuiabá Trabalhando e cuidando da gente Olá, dia 2 de novembro é feriado no Brasil, dia de finados Também chamado de dia dos fiéis defuntos O que representa essa data? Nós vamos conversar hoje sobre esse assunto com o padre Francisco Amaral Que é coordenador arquidiocesano de pastoral da arquidiocese de Cuiabá E também o diretor-geral da radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá Obrigada, padre, por ter aceito o nosso convite Eu sei que a sua agenda é bastante atribulada, né? Muito obrigado, Litsi, pela oportunidade de estarmos aqui Partilhando o respeito desse assunto que eu penso que é muito significativo para nós Porque nós estamos falando, afinal de contas, dos nossos familiares, dos nossos falecidos E dos nossos entes queridos Bom, então vamos já explicar, já que a gente está na internet, né? O que representa essa data? Porque a gente é mais conhecido popularmente como dia de finados Mas a igreja chama de fiéis defuntos, né? O porquê? A gente poderia traduzir também como dia dos falecidos Muitas pessoas pensam que é mais no sentido de recordar os falecidos Claro, é também isso Mas, acima de tudo, dia de finados é dia de nós estarmos em oração Pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes principalmente E por todas as pessoas que já passaram por esse mundo E já estão no estado após a morte E, na verdade, assim, existem algumas práticas que são realizadas nessa data especificamente, né? As mais comuns é a visita ao cemitério O pessoal acende vela, leva flores Essas práticas, elas são do dogma da igreja? Elas são culturais? O que que se faz nessa data? Essas práticas fazem parte de uma tradição cristã Mas, para que a gente possa compreender o que que são, de fato, essas práticas A gente precisa compreender também o sentido da morte dentro de uma perspectiva cristã Nós não cremos que a existência termina com a morte Muito pelo contrário Nós cremos que a morte é uma passagem para uma outra forma de realidade Para uma outra forma de vida Até porque nós cremos que Deus, quando nos criou Deus não nos criou finitos No sentido de uma existência por um tempo limitado Limitado, não Deus nos criou para uma realidade muito maior Muito mais bela Muito superior a que nós vivemos aqui nessa terra Que nós poderíamos chamar de eternidade De vida eterna E que a Bíblia chama de céu É, né? Mas, assim, quais são essas realidades? Porque a gente fala de céu Mas a igreja também tem, prega a existência do purgatório E do inferno Exatamente Quais são as diferenças, Fábio? A gente poderia pensar assim Bom, mas, então que sentido tem, né? Orar para quem está no céu Quem precisa de oração é nós, não é quem está no céu Mas é que, veja só O céu, que a gente pode chamar também de salvação É um projeto de Deus a nosso respeito Todos os homens e mulheres de todos os tempos Foram criados para o céu Por isso que o próprio Jesus, no Evangelho de São João Capítulo 14, versículo 2 Ele diz assim Existem muitas moradas na casa de meu pai Ou seja, lá no céu Existe um lugar preparado para mim e para você Também para você que está assistindo Essa entrevista Também para os seus familiares Também para os seus entes queridos Falecidos Deus tem um lugar reservado para cada um de nós Isso é algo maravilhoso Porque é uma promessa de Deus E a própria Bíblia diz também no livro de Apocalipse Capítulo 21, versículo 4 Lá no céu, o próprio Deus irá enxugar as lágrimas de nossos olhos Isso é uma consolação para nós Nós que, aqui nessa existência terrena Passamos por tantos momentos de tribulação De provação, de lágrimas Nós temos um Deus que nos promete Enxugar as nossas lágrimas E isso vai acontecer aonde? Sobretudo no reino dos céus Mas Deus nos ama de tal forma Isso que é importante a gente compreender Deus nos ama de tal forma Que ele respeita tanto a nossa liberdade Que ele deixa a porta aberta Mas ele não força ninguém Quando Jesus morreu na cruz Isso é muito claro na nossa teologia cristã Tanto católica quanto evangélica Até aqui Jesus, ele morreu e ressuscitou Ou seja, ele morreu para pagar pelos nossos pecados Ele sofreu em nosso lugar E ao mesmo tempo ele ressuscitou Para que um dia Todos nós possamos ressuscitar junto com ele E esse ponto creem Tanto católicos quanto evangélicos Nós estamos muito unidos Nessa fé pascal A respeito da nossa ressurreição Mas como eu falei Deus abriu a porta E a gente pode enxergar No coração aberto de Jesus na cruz Do qual jorrou sangue e água As portas do céu As portas do amor, da misericórdia Aberta para nós Então Deus abriu a porta Agora cabe a nós Passar por essa porta Deus nos ama Isso é importante a gente compreender De tal forma Que ele nos deixa livres Porque o amor O amor não é algo que oprime A pessoa amada Pelo contrário O amor é verdadeiro Ele resgata Ele salva Mas ele te deixa livre Quando você ama de verdade uma pessoa Você não suga a pessoa para você Você dá o espaço Você respeita a liberdade Assim é Deus Então a parte de Deus ele fez Ele abriu a porta Agora cabe a mim e a você Claro, pela graça de Deus Conquistar esse nosso espaço no céu E isso se faz através Dessa vivência da palavra de Deus Que é o nosso caminho A nossa verdade E a nossa vida Por isso que Deus quer que todos se salvem Cheguem ao conhecimento da verdade Mas a salvação não é automática A salvação depende de uma decisão nossa Por isso que o céu também é uma decisão Então a gente vendo assim Essa realidade de liberdade de escolha Às vezes a gente vê muito Hoje em dia em redes sociais Há um julgamento muito grande Em especial as pessoas Por exemplo Os que praticam crimes Enfim Essas pessoas que hoje já são julgadas E condenadas pela sociedade Se no último segundo de vida delas Elas se arrependerem do que Elas fizeram de errado Por pior que seja Elas têm esse Então esse Digamos Direito à salvação Para onde que elas vão? Misericórdia de Deus é infinita Com isso nós não queremos assim Diminuir A intensidade de Certos males Que são realmente males Quando nós falamos aqui de Assassinatos Quando nós falamos Da maneira que infelizmente Muitas pessoas hoje Estão levando sua vida Existe uma maldade No coração humano Que ela pode ser colocada Em prática também Ou seja Quando nós Decidimos Pelo bem Pela verdade Por Deus Pelo amor Nós estamos decidindo Pelo céu Quando nós decidimos Pelo mal Por aquilo que prejudica O outro Por aquilo que destrói O outro Por aquilo que nos destrói Por aquilo que nos separa De Deus Nós estamos decidindo Pelo inferno O que é o inferno Em outras palavras? O inferno É a separação De Deus Então nós Aqui na nossa vida Terrena Começamos a construir Ou céu Ou inferno Tanto para nós Como também Para o outro Aí alguém pode Perguntar assim Mas padre Depois Que a pessoa Morre Se a pessoa Não se decidiu Aqui na terra Se a pessoa Não se voltou Para Deus Para o bem O que acontece Com ela? O inferno É para sempre? Deus não pode Perdoar alguém Que está no inferno? Então a gente pode Responder isso Da seguinte forma Se uma alma Que estivesse No inferno Ou seja Separada de Deus Estou falando aqui Numa perspectiva Pós-morte Certo? Se uma alma Que estivesse No inferno Se arrependesse É claro Que Deus Poderia Perdoar essa pessoa Ela é pura misericórdia Mas nós cremos E isso a teologia É muito clara É que uma alma Que está No inferno Após a sua morte Ou seja Separada de Deus Ela está Num estado De fechamento E de ódio Contra Deus Tão grande Que ela não Se arrepende mais Entende? Se ela se arrependesse É claro Que Deus poderia Perdoar Mas as almas Que estão Separadas De Deus Após a morte Ou seja No estado Do inferno Elas não se arrependem mais Por isso que o momento Da nossa escolha Da nossa decisão É aqui na terra Eu já vi gente falando assim Então o purgatório é aqui Já sofro tanto Passo tanta pena Vamos falar do purgatório então Isso faz sentido Eu expliquei o céu Agora vamos explicar o purgatório O que é o purgatório? O purgatório é uma realidade Também Pós-morte Diz o catecismo da igreja católica Nossa doutrina Oficial católica Que Aquelas pessoas Que morrem Num estado de amizade com Deus Ou seja Num estado de graça Pessoas que Tem a presença de Deus Que tem a vida de Deus em si Essas pessoas Que morrem na amizade com Deus Mas ainda precisam ser purificadas De alguma coisa Essa purificação acontece aonde? No purgatório Então eu vou dar um exemplo pra você Vamos supor que a gente está fazendo Uma entrevista aqui E cai o teto na nossa cabeça Aí o padre morreu Pra onde que o padre vai? Olha Pro inferno eu não vou Porque eu estou junto de Deus Graças a Deus Agora Talvez eu precisasse me purificar De coisas que eu sei Que tem aqui dentro do meu coração Que precisam De purificação Essa purificação Em outras palavras É o purgatório Então todas as almas Que estão se purificando No purgatório Nos dias do catecismo Da igreja católica Elas já estão salvas Elas já tem o céu garantido Mas ainda precisam Passar por esse processo De purificação Isso é o purgatório Então na verdade Quando nós rezamos Pelos nossos falecidos Nós estamos rezando Diante da possibilidade De eles estarem Se purificando no purgatório Porque veja só Quem está no céu Não precisa mais de oração A gente que precisa Quem está no inferno Está no estado de Não arrependimento De ódio contra Deus Do qual a pessoa Mesmo se colocou nesse estado Agora quem está no purgatório Está se purificando E precisa Das nossas orações Para ajudá-las Nesse processo de purificação Por isso o dia de finados É o dia de nós Recordarmos Dos nossos falecidos E de nós Estarmos em oração Por eles Ah que interessante E aí nesse dia Então é importante Se fazer essas práticas Visitar o cemitério Fazer as orações Participar de missa Sim A igreja nos ensina Que nós podemos No dia de finados Oferecer uma indulgência É por um familiar Que a gente escolher Então por exemplo Eu quero oferecer Pela minha avó Eu quero oferecer Pelo meu avô Pelo meu pai Pela minha mãe Cadê não tem a sua realidade Então como que se oferece Essa indulgência São cinco condições Que se cumprem No dia de finados Ou seja No dia 2 de novembro A visita A visita A um cemitério Ou uma igreja Ou uma capela Primeira condição Lá Rezar um creio E um pai nosso Pelas intenções Do papa A comunhão Evidentemente Em estado de graça A confissão Que pode ser até Oito dias antes Ou oito dias depois Desde que se esteja Em estado de graça No momento da comunhão É E o desapego Total ao pecado Que é a condição Mais difícil Isso para uma indulgência Plenária Se o desapego Ao pecado Da nossa parte Não for total For parcial Aí a indulgência É parcial Não é uma indulgência Plenária Mas o importante É assim No dia de finados A indulgência É oferecida Para o outro Não é para nós mesmos Tem dias que Pode ser para nós Dia de finados É para o outro Então a gente pode Escolher o falecido A pessoa Para quem está Oferecendo a indulgência Ou no caso Daqueles que são Totalmente consagrados A nossa senhora Deixar que nossa senhora Escolha a alma Que mais precisa Olha que bonito E aí Com essa indulgência Se a alma Estiver no purgatório Ela vai direto Para o céu Indulgência plenária Sim É claro Isso não é matemática Entende A gente está aqui Tentando explicar Uma realidade espiritual Que é real Mas que é muito complexa Que só a luz da fé Para entender Exatamente Mas que é muito complexa Para a gente entender Plenamente Por isso que eu digo assim A gente vai entender Plenamente isso Após a morte Quando a gente É poder ver Mas que são realidades E verdades Afirmadas pela palavra De Deus Pela tradição Pelo magistério da igreja Tá joia Padre Alguma coisa a mais Que o senhor gostaria De acrescentar Antes da gente encerrar Uma mensagem Para as pessoas Uma oração Pelos nossos falecidos É importante Sempre frisar É que é a Santa Missa Tem gente que pensa Que vai na missa Por causa do padre Por causa da música Por causa Para cumprir um preceito Não é somente isso Na Santa Missa Que no fundo No fundo Não é nem a comunidade Que celebra E nem o padre Que celebra Quem celebra É Cristo O sumo sacerdote Então na Santa Missa Ele mesmo Está diante do pai Se oferecendo Por nós É o Cristo Que ora o pai Por nós Isso é Santa Missa Então a oração Mais forte Mais intensa Que nós podemos Oferecer Pelos nossos falecidos É a Santa Missa E aí isso pode ser O ano todo O ano todo Todos os dias Tá ótimo Muito obrigada Novamente Obrigado mais uma vez Lites Pela oportunidade Deus o abençoe Nós conversamos Com o padre Francisco Amaral Que é coordenador Arquidiocesano de Pastoral Da Arquidiocese de Cuiabá E dirigente Diretor-geral Da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá Sobre justamente O dia de finados Esse feriado Que é lembrado Aqui no Brasil No dia 2 de novembro Então essa entrevista Fica disponível No nosso canal do Youtube Nos sites RDTV e RD News Você pode acessar Curtir e compartilhar A gente aprendeu bastante Então obrigada Pela sua audiência Até a próxima A Prefeitura de Cuiabá É trabalho É mais resultado Pra gente É mais trabalho Na humanização E na inclusão social Em Cuiabá A Prefeitura criou Qualifica Cuiabá 300 Em parceria com o Senac E qualifica Cuiabá 300 Mulher com o Senac Este ano Este ano tem 3 mil vagas Para cursos de capacitação profissional Em áreas como construção civil Tecnologia da informação E alimentação Nova renda Novas oportunidades Trabalhar pra mim mesmo E ajudar a minha família em casa Eu tô muito feliz com isso Casamento social Com a realização da Prefeitura Mais de 300 casais Selaram a união Em grande estilo Foi o dia mais feliz da minha vida Agora eu sou uma pessoa casada O programa Oberg Humanizado Está acolhendo mais pessoas E 3 dos 4 centros De convivência dos idosos Já foram recuperados O do Dom Aquino O do CPA E o do Altos do Cochipó Eu não sabia escrever meu nome direito Pois eu já sei Então a gente se sente tão feliz É uma coisa tão boa na vida da gente Prefeitura de Cuiabá Trabalhando e cuidando da gente